O movimento popular internacionalmente conhecido como Outubro Rosa é comemorado em todo o mundo. O nome remete a cor do laço rosa que simboliza mundialmente a luta contra o câncer de mama e estimula a participação da população, empresas e entidades. Nós apoiamos o Outubro Rosa. Estamos de volta com o líder Piauí, aqui ao meu lado o empresário Ney Paranaguá. Estamos conversando aqui um pouquinho dessa história. Ney, como eu te falei, eu quero saber de você. Você teve toda essa formação, poderia ter buscado outros caminhos, outros mercados. Com o teu conhecimento, com a demanda que existia naquela época, você optou por voltar para cá, desenvolver um trabalho aqui. Foi isso? Foi. O que te fez voltar para cá? Olha, para ser muito sincero com a história, naquele momento eu estava em uma ambivalência. Ao mesmo tempo em que havia grandes oportunidades no mercado, no Sudeste, onde eu estava, em que você nem mesmo terminava o curso, as empresas iam contratar você no segundo período, terceiro período da faculdade. Já tinha uma vaga garantida. Já tinha uma vaga garantida. Na época, eu lembro que estagiava, como estagiário, eu ganhava cinco, seis ou mais salários mínimos. Era uma coisa diferente. E, ao mesmo tempo, eu tinha aquele sentimento de voltar para o Piauí para que eu pudesse contribuir de alguma forma, dentro daquilo que eu havia aprendido um pouco, para que nós pudéssemos ser um Estado melhor. Sim. E vivia nesse dilema até que recebi a ligação de um amigo meu, eu vou citar o nome dele aqui, é muito conhecido, que é o Carlos Brandão, que é juiz federal aqui. E nós estudamos, moramos juntos lá. E ele me ligou, e ele sempre muito preocupado com o Estado, e tudo, olha, você tem que voltar. E fizemos uma ligação de umas três ou quatro horas ao telefone, no outro dia eu decidi voltar. Por influência desse amigo, do Carlos Brandão? Por influência dele. Eu tinha aquela dúvida, não é? E ele, com a conversa que nós tivemos, foi decisivo nisso. Conseguiu te convencer. Foi. E, ao chegar aqui, o que você começou a desenvolver? Olha, eu... Você deve ter encontrado um lugar completamente vazio. Vazio, vazio, completamente vazio. O que eu encontrei aqui foi um ambiente em que você tinha algumas soluções em software, desenvolvidas fora daqui, e que eram aplicadas fundamentalmente em ambientes de grande porte, grandes computadores, que é o que havia aqui mesmo. Que era muito restrito. Muito restrito. E a microcomputação iniciando, e as empresas timidamente instalando nos seus ambientes organizacionais, pequenos computadores e começando a fazer algum tipo de software, aplicativo, para resolver um problema pontual. aqui e ali, estou falando do final da década de 80, começo da década de 90. E, então, eu comecei já empreendendo, trabalhando em empresa privada, dando aula, dando cursos. E, ao mesmo tempo, passei por venda de computadores, vendi computadores no final da década de 90, de 80. O começo tinha que fazer, não é? Senão eu não teria... O que eu queria fazer... Senão você não estava no mercado, né? E colocar o software para rodar, e fazer a diferença dentro dos ambientes. Com a visão de Bill Gates. É, por aí, não é? No caminho. Mas, eu precisava antes que as pessoas tivessem um computador. E me envolvi nesse mercado durante três anos, aproximadamente, até que eu decidi mais uma vez, não, 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 meu negócio não é máquina. Eu vim aqui, foi para fazer software. E é uma decisão muito difícil no mercado restrito, começo da década de 90, não é? Eu, cada vez mais, restringindo as minhas possibilidades, vamos dizer assim, de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, me especializando e me dedicando naquilo que eu achava que eu deveria fazer. Eu nunca fiz algo que não fosse profundamente do meu íntimo, assim. Nessa época, onde é que você... qual era a tua fonte que você vivia? Para se manter atualizado, de informações? Olha, eu sempre li muito, né? Revistas, tinha... Havia publicações na área que nós comprávamos e recebíamos. Não havia internet, né? É, não havia internet. Então, recebíamos essas publicações, jornaizinhos e livros, não é? E não havia esse banancial de informações que nós temos hoje. Eu pude me dedicar a leituras que eu gosto muito também, que são na área de filosofia, literatura de uma maneira geral e tal. E eu acho que esse, talvez, seja um componente muito importante da minha formação hoje. Eu fiz recentemente uma pesquisa com vários líderes. E uma das características que mais se converge na história desses líderes é a busca pelo conhecimento, a capacidade de aprender. E pelo que você está me contando a tua história, pelo que nós estamos percebendo aqui, essa capacidade de aprender sempre te acompanhou durante toda a sua vida. Sempre. E vai me acompanhar sempre. E quando é que vai acabar isso? Jamais. 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 E como eu espero que logo, logo a nossa expectativa de vida vá para uns 150, 200 anos e logo, logo ninguém morra mesmo, aí não vai acabar nunca. Aí não vai acabar nunca. Você sempre vai estar buscando evoluir e evoluir. É um privilégio. É um privilégio. Isso é muito bom. Você que está nos assistindo aí, que está esperando melhorias na sua vida, busca, busque essa capacidade, estabeleça essa capacidade de aprender o tempo todo. É. E aí você começou então no mercado, essa ruptura. É. Nós começamos a... Aí só nos dedicarmos a software. Sim. Agora naquela época não tínhamos sequer uma escola superior aqui que formassem profissionais. Quais eram os desafios maiores que você tinha? Olha, o desafio cultural é enorme até hoje. Você lutava contra uma corrente cultural. Contra uma cultura que até hoje existe essa cultura. Não é? Que é uma cultura que não nos permite, aqui no estado do Piauí, que nós sejamos propositores de produtos ou serviços com grande carga intelectual. A gente está habituado a comprar isso de fora. A gente admite a vida inteira fazer esse tipo de aquisição no mercado fora do Piauí, até mesmo no Brasil, a maioria das vezes. Mesmo tendo alguém que desenvolva... A gente não acredita... Não acredita. Não. Na questão intelectual, não. E ligada a uma atividade empreendedora, menos ainda. Menos ainda. Porque nós aqui nos habituamos a termos as melhores carreiras jurídicas. Nós somos muito bons nisso. Sim. Nós temos também um bom desempenho na medicina, sem dúvida alguma. Mas, assim, são atividades que não são nucleares quando você fala de esforço empreendedor. Sim. Esforço empreendedor tem outra natureza. Tem outra natureza. Então... O próprio médico, o jurista, tem que, se quer trabalhar essa questão, tem que desenvolver esse outro aspecto. Tem que desenvolver esse aspecto. Esse outro aspecto. Então, assim, a nossa cultura, ela fala contra a possibilidade de nós termos produtos sofisticados do ponto de vista intelectual. E acredito que existe um grande problema no nosso Estado e pode se transformar numa bela de uma vocação. Porque nós temos problema de infraestrutura. Nós sabemos disso. Mas, se nós considerarmos a revolução que a internet trouxe e a possibilidade que a internet nos traz de chegarmos a qualquer mercado do mundo, o qual nós possamos identificar um padrão de cultural, um padrão de consumo, um padrão de necessidade, nós podemos, aqui do Piauí, do interior do Piauí, de qualquer local que seja, tentarmos produzir uma solução que será consumida em qualquer lugar do mundo. Isso é fabuloso. Fabuloso. Porque à nossa disposição está o mercado mundial. E qual é a nossa limitação? Nossa limitação, mais uma vez, é cultural. A gente não, quando pensa numa solução, não pensa numa solução para um problema que possa estar generalizado em qualquer local do mundo. solução apenas para a nossa cidade, para o nosso bairro. Se nós tivéssemos um espírito de empreendedor mais aguçado, mais atuante, num estado desse rico, rapaz, cheio de oportunidades. O que você acha que nós podemos fazer para estabelecer essa ruptura, Ney? Na tua visão. Olha, primeiro você deve revogar esse sentimento paternal de você achar que não precisa começar a mudança por si próprio. Se nós temos que estabelecer qualquer ruptura, essa ruptura deve começar de nós mesmos. De nós mesmos. É o sentimento de responsabilidade. Começa daí. E dentro desse sentimento de responsabilidade, não esperar duas coisas. Primeiro, que algum ente vá ali lhe dar apoio, lhe dar suporte, vai lhe dar uma mesada, subsidiar ou coisa assim. Esquece isso, vá atrás da sua solução. E segundo, é esquecer esse sebastianismo. Aqui nós temos um sebastianismo. Sebastianismo, o que é isso? Esperando o Dom Sebastião. É o pessoal de Portugal esperando o Dom Sebastião voltar da África. Ele nunca voltou. E aqui nós achamos, olha, vem as empresas, não sei de onde, vai ser a nossa redenção. Vamos fazer aqui. E se o Dom Sebastião não voltou, a gente próprio produz aqui. Nós podemos produzir. Exato, vamos fazer. Vamos gerar o nosso mercado. Vamos gerar o nosso... Mas outra coisa, nós temos um mercado mundial, brasileiro. Temos. Nós temos como explorar esse mercado. O piauense, via de regra, é um sujeito de muita inteligência. Conheço várias figuras brilhantes, brilhantes. E a história registra isso também. Precisamos nos coletivizar. Olha, nossa conversa, nosso bate-papo aqui está muito interessante. Mas o nosso tempo é curto. Eu quero que você, para fechar a tua história, Ney, você hoje é um empresário que tem vários empreendimentos em várias áreas. Como é que estão essas empresas hoje? O que é que o Ney está fazendo especificamente? E onde que o Ney quer chegar? Olha, nós temos a empresa de tecnologia, a Infoway. Que é uma empresa que eu tenho um grande orgulho dela. Começamos tudo através dessa empresa. É uma empresa de médio porte no Brasil. É uma empresa reconhecida no que faz. E você atua no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. A gente tem... Através do Piauí. Através do Piauí não é problema algum. Não é problema algum. Logisticamente não é problema algum. O Piauí vai, faz um conference call pelo Skype. O que acontece é o seguinte. Se alguém nos der a oportunidade de mostrar o nosso produto e o nosso time, ele se convence. Nós temos o melhor time do Brasil aqui. E são pessoas extremamente dedicadas. São pessoas que têm um nível de formação intelectual muito acima da média. A gente pega uma empresa como a Infoway e 80% falam inglês fluente. Olha, isso é um diferencial enorme. Então não é problema, porque toda pessoa normal aprende falar inglês. Por que é que eu não vou aprender? Por que é que eu não vou aprender? Então, nós temos clientes em vários lugares no Brasil. E muito especialmente do ano passado para cá, iniciamos uma política de expansão. E somos muito bem recebidos em qualquer lugar que nós vamos. E temos brokers, temos uma diretoria comercial atuante. Estamos no Brasil todo. E nós recebemos toda semana pessoas de todo o Brasil aqui. Vem conhecer a nossa sede, conhecer os nossos produtos. E você já está exportando há muito tempo. Há algum tempo. O Piauí para fora. Nosso primeiro cliente fora daqui foi em 2007, né? São oito anos. Oito anos. E permanece conosco. E agora estamos em uma fase de expansão muito grande. O Uniplan, que é um plano de saúde, ele veio com uma proposta nova de inclusão social. E nós conseguimos realizar a primeira fase dele. Estamos executando o nosso plano. Tem a empresa de jogos, a Sertão, que precisamos investir um pouco mais no cangaço. O cangaço precisa ser colocado na plataforma mundial para ser consumido no mundo inteiro. É o próximo passo. E nós vamos continuar empreendendo. Eu tenho um apetite empreendedor muito grande. Hoje muitas pessoas já nos procuram para fazer investimento em startups. Eu estou sempre disposto a ouvir. Que é a bola da vez, né? A bola da vez. E isso acontece no mundo inteiro. No mundo inteiro. É um movimento mundial. Mundial. Nós, hoje em dia, nós temos investimento e contatos com startups de vários lugares do Brasil. Eu vou a São Paulo regularmente julgar startups, afinal, e identificar uma outra que mereça a atenção e deveria fazer isso aqui, como já fiz também. Tenho o maior interesse em fazer investimento em startups locais, que é o que eu acredito. O que é um movimento que vai já já acontecer. Vai já já. Está acontecendo. Já está acontecendo. Ney, para encerrar, eu quero te dar um presente aqui. Eu sei que você é amante da boa literatura. Eu tenho aqui um livro, a qual eu sou um dos coautores. Tem um artigo meu falando um pouquinho de estratégias emocionais para lidar com algumas questões do dia a dia. Olha, eu recebo com muita alegria. Vou te dar um presente. Eu acho que você vai... Eu não posso receber um presente melhor do que um livro. E vindo de você... Pois é. ...mais ainda. Que bom. Eu quero depois uma dedicatória aqui. Claro. Vou fazer com carinho. Quero te agradecer muito a presença aqui com a gente. Eu acho que o nosso telespectador se beneficiou muito com a tua história. Muito obrigado pelo seu convite. É uma honra estar aqui. Eu tenho uma grande admiração por você também, pela sua história, pelo que vocês conseguiram fazer em termos de ruptura. E eu sempre tenho a disposição para falar para as pessoas. Que bom. Tá? Estou feliz. E você que está nos assistindo aí, passou esse pedaço de domingo com a gente. Foi um prazer muito grande, uma alegria poder contar com a tua audiência. Continue nos acompanhando através das redes sociais. Nós temos a nossa fanpage aí, Líder Piauí Oficial. E com certeza, próximo domingo estaremos juntos em mais um Líder Piauí. Um abraço. Tchau. Tchau.